São 20 horas, 32 minutos desta segunda-feira, 27 de dezembro de 2021, e o Internacional acabou de anunciar seu novo treinador. Após tantas especulações, após algumas barrigadas, após tanta polêmica, agora é oficial. Alexander Cacique Medina, uruguaio, ex-treinador do Tadieres, é o novo treinador do Internacional para 2022. O técnico assina por uma temporada, contrato até o final de 2022, e agora em janeiro já inicia seus trabalhos junto com o elenco colorado. Mas este anúncio foi marcado por entrevistas fortes de Emílio Papaleuzin, vice de futebol do Internacional, e de Paulo Braques, diretor executivo do Inter. Ambos falaram sobre as especulações nos últimos dias, sobre as declarações dizendo que a diretoria colorada estava sendo amadora na busca de um treinador, sobre a possível demora para anunciar um treinador, e também foram muito sinceros, muito abertos, sobre os nomes que o Internacional buscou desde a saída de Diego Aguirre. Então, antes de eu falar sobre isso com vocês, eu já te convido, caso seja a tua primeira vez aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, já deixa o teu like nesse vídeo, e não esquece de clicar no sininho para tu ficar por dentro de tudo que é postado por aqui, todas as lives e tudo mais. Clicando no sininho, tu recebe todas as notificações aqui do canal. Bom, vamos começar resumindo o que Emílio Papaleuzin falou em relação às críticas da imprensa sobre a suposta demora do Internacional para anunciar o seu treinador. O Emílio Papaleuzin disse que, na opinião dele, o Inter não foi lento na busca de um treinador, que o Inter esperou uma rescisão do Medina com o Tadieres para, daí sim, ir mais forte uma negociação com o treinador, e que desde a sua rescisão com o Tadieres, no dia 23 de dezembro, foram somente quatro dias para o anúncio do treinador. Ele também falou sobre as declarações de alguns colegas de imprensa que falaram em amadorismo da diretoria colorada. E ele foi claro. Ele disse que, para ele, amadorismo seria o clube citar publicamente negociações com treinadores que estão empregados, e que isto, além de amador, também seria antiético por parte da diretoria do Internacional. Já Paulo Brax foi muito sincero na coletiva e revelou que, desde a saída de Diego Aguirre, o Inter trabalhou somente com dois nomes. E ele disse os dois nomes. Um, obviamente, Medina, anunciado pelo Internacional. E o outro, Paulo Souza. Sim, o treinador da Federação Polonesa, que foi anunciado que o Internacional estaria de malas prontas para ir a Portugal, fechar contrato com ele e tudo mais, realmente foi sondado pelo Inter, houve uma breve negociação. Então, o Inter, desde o início, segundo Paulo Brax, trabalhou com dois nomes, fez reuniões virtuais com dois países, não teve uma viagem, por exemplo, para Portugal, como estavam dizendo que ocorrer, foram reuniões virtuais com dois países. Ou seja, com o cacique Medina, que estava na Argentina, e também com o Paulo Souza, treinador português. E ele foi muito sincero também ao falar desta negociação com o Paulo Souza. Ele disse que o Inter tinha uma negociação em andamento com Medina, tinha sondagens, conversas com Medina, mas que algumas coisas fizeram o Inter travar esta negociação e ir conversar, ir aprofundar conversas com outro treinador. Ou seja, com o Paulo Souza. Mas que o Internacional se retirou da negociação quando o Paulo Souza quis fazer um leilão envolvendo o Inter. Ou seja, colocar o Inter dentro de um leilão com outros clubes por sua contratação. Paulo Brax deixou bem claro que o Internacional jamais irá entrar em leilão por jogador ou por treinador. E quando viram que o Paulo Souza queria fazer o Inter parte de um leilão com outros clubes, o Internacional se retirou da negociação, voltou a conversar com Medina, se aprofundou e acabou fechando o contrato nesta segunda-feira. Ele deixou bem claro que, ao contrário do que foi anunciado dias atrás, de que o Internacional já estava fechado com Medina. Isto não é verdade, segundo o Paulo Brax, que realmente o fechamento do acordo ocorreu somente nesta segunda-feira. E, portanto, o Inter só trabalhou com estes dois nomes, segundo o Paulo Brax, diretor executivo do Inter. O Brax também foi questionado sobre as laterais. Principalmente sobre a situação de Moisés na lateral esquerda, se vai renovar ou não. E também sobre a lateral direita, que agora ficou sem o Sarávia. Paulo Brax disse que o Inter já trabalha no mercado para trazer um lateral direito de origem para dar este jogador para o Medina. E também na lateral esquerda ele deixou claro que uma possível renovação do Moisés depende de uma negociação com o Bahia. Pela maneira que o Brax falou sobre o Moisés, me leva a crer que o Moisés não irá renovar com o Internacional. Pois ele citou que o Inter tem dois bons jogadores para a lateral esquerda. O Paulo Vítor e também o Tauan Lara, ele que é de 2004, tem somente 17 anos de idade e que agora sobe para o elenco principal. Paulo Brax também foi questionado sobre a situação de Edenilson. Ele disse que o Edenilson tem uma multa específica para uma negociação para o exterior. Mas que no momento não tem nenhuma negociação em andamento, não tem nenhuma proposta na mesa do Internacional por Edenilson. Ele também deixou claro que o Edenilson é muito importante, que o Medina inclusive perguntou sobre o atleta. E que o Inter tem uma relação muito boa com o Edenilson e também com o staff do jogador. E caso seja necessário, haverá uma conversa, caso venha uma proposta para a mesa do Inter, haverá esta conversa. Mas que neste momento, segundo Paulo Brax, Edenilson irá se reapresentar no dia 11 com o restante do elenco e estará à disposição de Cacique Medina. Para tu acompanhar toda a coletiva na íntegra, não somente o meu resumo aqui, que eu vim trazer os melhores momentos, digamos assim, para ti. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da coletiva completa lá no canal do Internacional. Mas enfim, a Bemos treinadora, enfim, acaba a polêmica envolvendo o treinador do Internacional. Cacique Medina, ele que já foi campeão com o Nacional do Uruguai, fez um belíssimo trabalho agora no Tadieres, levando o Tadieres para uma Copa Libertadores da América, agora treinará o Internacional com contrato de um ano. O que, ao meu ver, é muito bom. Aliás, sobre este contrato de um ano, esqueci de falar com vocês. Paulo Braques disse que é contrato de um ano, mas com renovação automática em caso de êxito. O Paulo Braques não citou que tipo de êxito é esse. Se é por alguma colocação maior num campeonato brasileiro, se é por uma vaga na Libertadores da América de 2023, ou se é por um título de Sul-Americana, por um título de Copa do Brasil. Paulo Braques não foi direto em relação ao que ele define como êxito. Mas realmente há, então, esta cláusula de renovação automática para o Medina e para toda a sua comissão técnica em caso de êxito na temporada 2022. Para ti que acompanhou o vídeo até aqui, fica o meu muito obrigado. Te convido novamente, caso tu ainda não seja inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, já clica no sininho para tu receber todos os vídeos, todas as lives na palma da tua mão, no teu celular, na tua televisão, no teu computador. E caso tu queira te tornar membro aqui do canal, clica aqui embaixo no botão Seja Membro, 15 pinhinhas por mês, tu ajuda bastante para o canal seguir crescendo e tem acesso a uma série de benefícios por aqui. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau. Tchau. Tchau.